Música Eu cheguei aqui e tive a oportunidade de ouvir a minha presidenta Blake falar Eu vi os movimentos de salária, a CUP, o Sem Terra, o NT, o ST, o movimento popular, os partidos políticos E eu fiquei pensando, não é nem necessário eu falar Porque tudo que precisava dizer já foi dito aqui nesse ano de hoje E muita gente, num gesto carinhoso, de solidariedade Foram muito justos comigo, de solidariedade do público E eu queria, nesse, queria Guilherme Bolo, Fagre, companheiros do PCdoB Companheiros dos partidos políticos A dizer pra vocês que o problema deste país não é o Lula É o golpe que ele faz O problema deste país não é o Lula É o presidente que eles colocaram no lugar da Dilma Sem que ele tivesse disputado a eleição O problema deste país não é o Lula O Lula é um ser humano igual todos os outros Que pode sair deste palanço pelo fato de morrer Aliás, hoje é um dia triste Porque morreu o nosso querido companheiro Marco L. Garcia Companheiro da Direção Nacional do PCdoB Grande intelectual E compartilha acompanhou pelo mundo da força de esteitão Morreu hoje de manhã E o infarto Então queria dizer pra vocês Que nós temos que nos preocupar neste instante Não é com o que está acontecendo comigo Eu tenho experiência política Já vivi 71 anos e meio A gente tem que se preocupar neste momento É com o que está acontecendo Com o nosso país e com o povo brasileiro O que está acontecendo com milhões de trabalhadores Que já perderam emprego O que está acontecendo com milhões de jovens Que estão na rua Sem perspectiva de estudar E sem perspectiva de trabalhar O que está acontecendo com milhões de mulheres e homens Que estão trabalhando E sabem que a aposentadoria que eles querem fazer É para que o trabalhador morra Trabalhando sem poder se aposentar Como eles fizeram a reforma trabalhista Quando eu era presidente Nós criamos uma comissão De dirigentes sindicais De empresários e do governo Para discutir a reforma trabalhista Como adequar a reforma A lei trabalhista Feita em 43 ao século 21 Os trabalhadores Sempre tiveram desportes Aperfeiçoar Quem nunca quis Eram os empresários representados Pela FIETA Porque eles queriam Arcar a TNT E fazer os trabalhadores Verem tratados Como um desporto No começo do século XX A eles incomoda Uma trabalhadora Ter 30 dias de feia A eles incomoda Um trabalhador se aposentar Sabe? O CC Incomoda Porque eles não querem se aposentar Porque vivem até os 100 Mas o trabalhador Muitas vezes Começou a trabalhar Não numa fábrica Dentro de casa Na roda do pai No bar do pai No boteco do pai Com 10 unidades Então é importante Que eles aprendam Eles aprendam Que o trabalhador Neste país Não nasceu Só para trabalhar O trabalhador Quer ter o direito De se aposentar Quer ter o direito De viver uma vida decente E quando tiver aposentado Não perder a sua dignidade Porque a velha aposentadoria Não permite sequer Que ele venha a comprar O remédio Que ele precisa comprar Neste país Então gente Pelo amor de Deus Nós temos que ter em conta Que este país Só vai ser consertado Quando a gente tiver um governo Que tenha credibilidade Quando a gente tenha um governo Que seja respeitado Quando a gente tenha um governo Que pense neste país Não para meia Bíblia de rito Mas pense neste país Para o povo trabalhador Para o povo pobre Para o povo da franquia Este país Precisa ter encontro E eu proveito Eu proveito Este país Que quando o povo É incluído No tal do mercado Quando o povo É incluído No tal do mercado Do trabalho E quando o pobre É incluído No orçamento da União Não tem jeito A economia vai crescer Pegue um bilhão de reais Pegue um bilhão E empreste Para o empresário Vai virar Uma conta bancária Pegue dez reais E decora O que é pobre Que vai virar Uma lata de leite Para o seu filho Vai virar um cão Ou uma lata de luteira É isso que paga A economia de lado Este país Talvez seja com isso Que alguns deles Não me suportam Talvez seja por isso Que eles tentam evitar Eu nem sei se votar vivo Para ser candidato Mas eles tentam evitar Que eu possa até Sindicado pelos partidos de esquerda Ser candidato Talvez o que bate ele de ódio É saber que uma empregada doméstica Tem o direito de ter um salário decente Que a velha funcionava de latas E ela nos indignalou Que tem pele É ela saber Se o entrega doméstica Na segunda-feira vai trabalhar Utilizando o perfume Que a batâmica Que a sua padroa Utilizou na festa Saindo a festa E o que incomoda eles É saber que o cara Que trabalha de pedreiro Pode comprar um carro novo O cara que trabalha de janeiro Pode comprar um carro Que o trabalhador de salário mínimo Pode ter aumento todo ano Que o trabalhador rural Pode ter acesso a crédito Que o povo da periferia Que não pode pagar uma casa Tenha subvido do governo Para ter uma casa própria Na verdade O que incomoda algumas pessoas Neste país É eles saberem Que aqueles de baixo Podem subir num degrau Na escala social Desse país Que as pessoas mais humildes Podem ter uma casinha Pagando a prestação barata Que as pessoas podem comer Três vezes ao dia Que a pessoa pode dar Uma vitamina ou algum Tudo aquilo que a festa é amanhã O que incomoda eles Na verdade É vocês Terem aprendido A conquistar direito Ter conquistar direito Eu Eu até hoje Não consigo compreender Por que tanta raiva Que alguns têm neste país E uma menina negra Na periferia Poder disputar uma vaga Com um filho do Ritmo Marquinhos Na outra Que era pra trás Eu não sei por que Eles não aceitam Que o filho de um governo De um febreiro Poder ser engenheiro Poder ser arquiteto Poder ser cientista Poder ser médico Eu não sei por que Que eles não compreendem Que o investimento Que nós fizemos na educação É o único investimento Que não tem fim Mas esse investimento Só tem sentido Se a gente tirar emprego Para essa juventude Trabalhar E poder colocar No mercado de trabalho O seu conhecimento Esse país Compaio de companheiras Compaio de companheiras Eu vou dizer isso Eu vou dizer isso Porque eu digo isso Todo dia A elite Nesse país Nunca gostou Que pobre Tivesse direito De estudar Presta atenção No que eu vou falar Eu já falei uma vez aqui Agora eu vou falar Muitas vezes Tristópolis Colombo Descobriu a América Em 1492 Em 1517 Santo Domingo Já tinha a primeira universidade O Brasil O Brasil O Brasil Que é um país muito menor Não por causa do povo brasileiro Era porque vinha para o Brasil O rei da Bélgica E o rei do militar No país Ele tivesse o título De doutor Honoris Calça E para dar o título Ao rei da Bélgica Eles juntaram Várias faculdades E tiraram A universidade O Brasil Mas bem Eles não admitem É que o Eta Luz Que só tem O diploma primário E o curso do Ternal Seja o presidente Que mais Pede universidade Na história do Brasil Não há milímetros Não há milímetros Que eu e a Bélgica Tivemos em 12 anos 5 vezes mais Escolas técnicas Do que eles fizeram Em 100 anos O que eles não admitem Na verdade É que nós provamos Que esse país tem gente Agora qual é a situação Que a gente está vivendo Esse país está sem autoridade Esse país está sem credibilidade Não tem ninguém Ninguém desse país Que quer autoridade hoje O poder judiciário Já não cubra Sua função de garantir A contribuição Nós já percebemos Quanto saem espateladas A disputa política E todo dia No abril Nós sabemos Que o presidente da república Não atenta nada Nós sabemos Que a Câmara No Senado Estão desacreditados Nós sabemos O desgaste Dos partidos políticos Nós sabemos A necessidade Do movimento social Avançar cada vez mais E o movimento social Aprender a conquistar coisas Então eu acho que ele sendo indignado Ele fica o peito a ver o que fazer Porque é que pode tentar Destruir esse tempo Que pode tentar Destruir o PT E já tomou Que eles tiram E um tiro de garruxa Matou A revoada Por quanto Que eles Eles ficam preocupados E quando não conseguem Me derrotar Na política Eles querem Me derrotar Por processo É todo dia um processo É todo dia um depoimento A economia é o inquérito E eles têm que saber Se eles nunca souberam trabalhar Como cidadão honesto Eu posso dizer pra vocês Nem me der É mais honesto do que eu Deste país Eu gostaria Lua! 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 Lua Eu tenho uma prova que o Lula recebeu cinco centavos, não quer dizer agora já, por favor me desmoralizem, façam o processo e me prendam se eu tiver alguma coisa inegal na minha vida. Eu não tenho problema, o que não podem é pra tentar me prejudicar, destruir esse país, acabar com a Petrobras, acabar com o Banco do Brasil, acabar com a Caixa Econômica, acabar com o PNDF, acabar com a Lula Naval, acabar com milhões de empregos, como eles estão fazendo pra tentar prejudicar o Lula. E qual é o problema deles? É que eu aprendi, eu aprendi a andar de cabeça sentida nesse país, e ninguém vai baixar minha cabeça, ninguém. Eu tenho que ter medo deles, que dizem, eu quero, é que eles pravem uma culpa minha, hoje que tá na matéria, porque o Lula abriu uma poupança pra cada círculo, na aposentadoria. Eu tenho que ter medo, quando eu comecei, já foram na Suíça, procurar o Lula e encontrar o A.S. Foram, foram no Banco da Vitar-Sinlândia, procurar o Lula e achar o Sérgio. Eu tenho que ter medo, o Alckmin tá quieto, ele vai achar. Eu tô aqui, 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 eu tô aqui. Hoje eu acontei minha história, no programa que eu fui, de raiva, eu quando eu vinha do avião de vida, eu estudava no colégio de esconde de Itaúna, eu fazia demissão. E eu, partava numa feira, de uma barraca que vendia maçã, maçã era uma coisa chique, o Brasil não produzia que uma maçã argentina, que era embrulhada no papel azul, não fazia nem se lembra. E cada vez que eu saia do colégio, meio-dia eu partava daquela feira, eu tinha uma vontade, a minha boca me cheia lá, com vontade de pegar a maçã e correr, correr e comer. E naquele tempo, o dono da banca não mataria o menino que roubou a maçã, foi demais, naquele tempo não matava. E por que que eu não roubava a maldita maçã? Eu não roubava, pra me envergonhar, a minha mãe que tava esperando eu chegar dentro de casa. Que é consciente e honesto, a gente não aprende no banco da escola, nem na universidade, a gente aprende. É muito bem, está onde a gente nasceu, com a mãe e com a família da gente. Eu tenho que falar pra ele, que eu não tinha coragem de envergonhar a minha mãe. Eu não tenho coragem de envergonhar oito netos e agora mais uma bisneta. Então eu queria terminar dizendo pra vocês, esse país só tem o jeito, é a gente ter eleição direta. E eleição de presidente que tenha coragem de olhar na cara do povo e com a verdade. Alguém que não tenha preconceito contra a mulher, alguém que não tenha preconceito contra a mulher. Alguém que não tenha preconceito contra a mulher. Alguém que não tenha preconceito contra as cancerianas. Alguém que não tenha preconceito contra as portadoras desses desafios. Alguém que não tenha preconceito contra os povos desse país. Alguém que respeita o povo LGBT. LGBT tem preconceito contra as pessoas. Alguém que não tenha preconceito contra as mulheres. Alguém que respeita a soberania nacional. Alguém que não tenha preconceito contra as pessoas. Alguém que não tenha complexo de vira-lata dizendo assim ao que estava no nível e aos países vistas. Esse país, esse país aprendeu a gostar de si Esse país eu viajei o mundo A pessoa tinha orgulho do passaporte brasileiro A pessoa dizia, Lula, antes de você Que era conhecido no Brasil, era Carnaval Pelé Depois do Lula, que era conhecido, era Carnaval, era Pelé E era o povo brasileiro Carnaval, Carnaval, Carnaval e foi respeitado por isso Por isso, companheiros e companheiros de Alicó Que roubaram a Dilma, me elegeram o tempo A Dilma tinha 8,7 anos do Carnaval O tempo só tem 3 3 é menos que a margem de erro da perdida da coletiva Só perguntei É esse povo conquistar eleição direta Se o Temer tivesse o mínimo de compromisso com o povo brasileiro Ele renunciaria E mandaria uma imensa condicional Convocando eleição direta E o tempo só tem 3,7 anos do Carnaval E o tempo só tem 3,7 anos do Carnaval E o tempo só tem 3,7 anos do Carnaval E o tempo só tem 3,7 anos do Carnaval ao cinema, ao mecânico, é um grego que ele deixa de nascer. Nós não queremos que o pobre só possa andar de olho, ele tem que andar de aliado. Eles sabem, eles sabem, eles sabem e se um dia vocês já foram tão elegentes melhor do que eu, se um dia vocês terem elegido, um companheiro comprometido com as coisas do pobre do país, a gente vai ter que desmontar a desgraceira que eles fizeram dentro do país. Me parece, me parece que essa gente não conhece a alma do povo brasileiro. Me parece que essa gente não conhece o sentimento do povo brasileiro. Nessa cidade aqui, não tinha mais gente que vivia e mora no Zemássio. No Nordeste, vem o Perniceta pegando o ovo único sábado. Eles precisam saber, pelo amor de Deus, os pobres não querem comer, só pedem-se no pescoço, querem comer louça, querem defender os pobres. Nós não queremos que o mercado de segurança, queremos que o mercado de primeira. Nós queremos ter o direito de viver a vida do nosso suor, corrida de trabalho e a crise do seu irmão. Não tem nada mais orgulhoso com o pai ou com a mãe do que trabalhar e chegar no final do mês, levar para sua casa os tempos da sua família com o suor do seu trabalho. Uma mãe que diz, uma mãe, ela não tem preocupação em deixar a herança patrimonial para o filho. O que ela quer deixar para o filho é a certeza da educação para ela aprender a ter uma profissão e ter um emprego. É por isso que eu queria dizer para você, nós já temos 71 anos, já tomado ele na coisa, a caipão não está por aí. Eu não vou ter um emprego. Eu não vou ter um emprego. Eu não sei quanto tempo eu vou ter pela frente. Mas o que eles têm que saber é que ainda se eu tiver, só um minuto. Eu parei esse minuto na luta para que um bom trabalhador de país conquiste outra vez a democracia. O que é? É um läh-lo para que ele seja o seu direito de emprego. Isso é um hät Southamon. Eu não sei quanto tempo tempo caro. Eles querem atirar, atirem Querem bater mal Eu tenho 5 55 casas de detentas contra o Lula. Mais de 500 matéria de jornalismo novo na forja do estadão contra o Lula. Não tem problema, porque eu não tenho ele, mas juntei o povo que a gente não tem essa polícia, que tem que ter essa polícia. E graças a Deus, a gente não tem aqui em cima o Jornal Nacional, mas a gente tem aqui uma rede de internet, jogando no que está com todo mundo, e a internet tem muita coisa ruim, mas a internet tem coisa boa, e ela é o único espaço onde a gente não precisa, a gente não pisa pela boca do limone. A gente não pode fazer, a gente não está bem. O que eu quero é isso, é isso eu quero saber que esse é o que me manda, vai ter outros, mas não vai ainda forte. E ele sabe que nós vamos conquistar a eleição direta para o povo brasileiro, conquistar o povo brasileiro. O é que a gente quer é, e essa é a história que tem que fazer Olé, 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 olá Lula, Lula Olé, 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 olá